A previsão do programa Mais Médicos é chegar até abril com quase 15 mil médicos trabalhando em todo o país. Com isso, são mais de 51 milhões de brasileiros recebendo assistência e atenção básica. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. O programa Mais Médicos teve no quarto ciclo de seleção mais de 5.400 profissionais participantes. Até abril, a previsão é chegar a 14.900 médicos participantes do programa, atuando nas regiões onde existe o maior déficit de médicos, no interior do país e também nas periferias das grandes cidades. Com isso, mais de 51 milhões de brasileiros devem receber assistência em atenção básica de saúde. Desta forma, a meta para o primeiro trimestre deste ano, que era de 13 mil médicos atendendo 44 milhões e 800 mil pessoas, será atingida e ultrapassada. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. E uma novidade desta quarta fase de seleção do programa Mais Médicos é a possibilidade de médicos que já participam de um outro programa do Ministério da Saúde, Programa de Valorização da Atenção Básica, ou PROVAB, fazerem a migração para o Mais Médicos. No total, 1.078 profissionais fizeram essa mudança. Já outros 4 mil profissionais são médicos cubanos que começam a chegar ao Brasil a partir desta quarta-feira. Aldilay.